Olá, seja todos bem-vindos e confira as lives que temos para hoje, quarta-feira, 16 do 9. E se faltou uma live, já deixa aí nos comentários com o nome do artista. Já se inscreva-se no nosso canal e deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. Então, vamos conferir as lives que temos para hoje, quarta-feira. Já deixa aí nos comentários qual a melhor live que temos para hoje e deixe o seu like. Hoje no YouTube, a live Vou Pro Sereno às 20h. Lembrando, o link das lives estará na descrição. Kaique Cauê às 20h. A live Prêmio Multishow às 12h com convidados. E a live Projeto Harmonia às 14h30. Link da live na descrição. E a live da Sepulta Quarta com Sepultura, Sepultura Participações de Carolina Castro e outras atrações. Confira em outras plataformas. Com... Tereza Cristina às 22h com a live diária. Essas foram as lives que eu atualizei para vocês de hoje, quarta-feira, 16 de nove. Se faltou alguma live, comentem. Deixe aí nos comentários com o nome do artista. Aqui você fica atualizado sobre as lives, shows, músicas, lançamentos e muito mais. Já se inscreva-se e deixe o seu like. Estaremos postando as lives diárias, lives semanal e muito mais. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau